Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao canal! Mais um domingão de vídeo novo pra vocês, seguindo aí na série Dia das Mães. Hoje eu vim apresentar pra vocês, gente, três formas de como vocês podem vender aquele ovo de colher em formato de coração, voltado aí pro Dia das Mães, né? Três maneiras como vocês podem apresentar esse tipo de produto pro seu cliente. Lembrando que esse tipo de produto, especificamente, o coração aí, né, de ovo de colher, você pode não só tá vendendo no Dia das Mães, como também no Dia dos Namorados. Então você já pode comprar essa forma pensando não só nessa data, mas também lá em junho. Então assiste até o final que a ideia é boa e você vai gostar. É bem simples também. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blastet Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convida a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Já aproveita e ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado. E já vai deixando aí o seu like, porque assim o YouTube entende, né, que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai tá recomendando pra você. Então, vamos ao que interessa? Roda a vinheta! Então, gente, vamos ao que interessa falar hoje sobre essas três ideias de como vocês podem apresentar ali o ovo de colher em formato de coração pra tá vendendo lá em maio, no Dia das Mães. Quem assistiu o vídeo sobre as tendências, né, dos produtos que mais se vendem nessa época do ano viu que eu citei, né, o coração aí de ovo de colher em formato de coração que fica ali coladinho. Vende tão bem quanto as cestas de café da manhã, cestas de chocolate. Então, é só você, a gente usar, né, a nossa criatividade, né, mudar de repente a roupagem do nosso produto, apresentar de uma forma diferente que você vai continuar vendendo. Lembrando também que esse coração já é uma estratégia também, gente, pra quem quer trabalhar lá no Dia dos Namorados, tá? Porque esse coração de ovo de colher funciona muito bem também no dia 12 de junho. Então, se você já quer já trabalhar numa data pensando na outra e já reaproveitar aquele mesmo material que você usou agora em maio, quer usar também em junho, essa é a saída aí pra você, certo? A primeira opção é o tradicional. Aquele que eu já citei no vídeo anterior, que é o ovo de colher tradicional ali em formato de coração. E aí você vai usar a sua criatividade, vai mudar a roupagem, a apresentação do seu produto e mudar os recheios. Se você trabalhou na Páscoa, né, como um exemplo, com uma quantidade de recheio X, você vai mudar um recheio, vai apresentar, né, novos recheios pro seu cliente aí, pra ele ter uma opção, uma coisa diferente pra estar comprando com você. A segunda ideia que foi muito vendido no ano passado e vai continuar vendendo esse ano também, que funciona tão bem também no dia dos namorados, é aquele fundi na tábua. Ou você pode também colocar naquelas petisqueira descartável que você encontra aí em lojas de produtos pra confeitaria. Você coloca ali um coração, né, um ovo de colher em formato de coração, coloca ali o recheio, aquele recheio mais top que você tem aí no seu cardápio. E ali em volta você incrementa, né, com frutas, né, coloca ali... Pode colocar marshmallow, pode colocar uva, morango, kiwi. Aí você usa a criatividade, faz aquela apresentação bem bonita que dá muito certo e funciona muito bem pra esse tipo de data também. A terceira e última opção que é muito simples. Quem trabalhou no ano passado sabe também que é aquele coração lapidado, mas eu não tô falando aquele grande, maior não. Aquele mini miudinho, que aí vocês podem fazer, gente, um triozinho de mini corações, né, eu já ia falar ovo de colher, mas vocês entenderam, mini corações, né, de colher. Você faz um trio ali com três recheios diferentes, né, que é uma ideia bacana também, coloca numa embalagem bem bonita, faz um laço ali usando uma fita bem maravilhosa, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso também, pode variar, usar chocolate branco, chocolate ao leite, né. A gente usa aí a nossa criatividade e eu sempre falo, pesquisem na internet, o Pinterest, eu sempre falo, é uma fonte ali de inspiração que a gente pode estar puxando ali ideias pra tá incrementando o nosso produto, pra tá vendendo nessa época. Então, hoje o vídeo é bem rapidinho, eu tô na correria, gente, de Páscoa aí, mas eu prometo que mais pra frente aí nos próximos vídeos vocês vão ver muita mão na massa, tá, eu ensinando na prática muita coisa pra vocês, pra gente poder já trabalhar lá em maio aí, que é a nossa próxima data comemorativa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se ficou alguma dúvida, ou você tem alguma outra sugestão que você queira ver por aqui, por favor, deixa aqui embaixo, nos comentários, ou então me chama nas minhas redes sociais, primeiro o Instagram, que é o arroba blessedchocolates, lá todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed, quanto nos stories, e eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui pra vocês também o meu Facebook, que é o blessedchocolates artesanais, lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano, então vai lá, segue, curte e acompanha que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!